Hoje eu vou na sua casa Desperto ou vou não Coração desarmado O mundo não me soltará Juro que não arrepentir Falta você perdoar Não aguento essa saudade Desenvolvido a paz Sou passarinho que volta Querendo voltar por mim A escuridão da noite Em meus rios e os carinhos Eu já procuro em abril Pra nos de outra pessoa Eu já procuro em abril 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 Da noite Obrigado.